Amados, o irmão acabou de receber a cura para asma, o homem vai sair correndo, vai dar um rolê lá fora, um pique, e vai voltar aqui para dizer para nós como ele está, tá bom? Aleluia! Topa! Então tchau! Vem cá, vem cá! Amados, o homem deu a volta no quarteirão! Ah, mas a pessoa vai ficar cansada, não é acostumada a correr! E aí? Você não está acostumado a dar esse pique também, né? Não! Acho que o cigarro na esquina já estava morto! Amém! Mas e aí, você está curado? Amém! Amém? Aplaudiu o Senhor, igreja! Aleluia, Jesus! Aleluia, irmão! Agora, vamos começar. Faz assim... Fecha os olhos. Amém, você é o menino da asma. Era a menina da asma. Fecha os olhos. Pronto. Acabou. Você tem algum momento de sentir isso ou não? Acabou tudo ou tá aí? Acabou? Aplausos Você tá vendo que é um degrau lá, outro lá e outro lá? Tá vendo os degraus? Você não pode bater o pé no degrau Você vai ter que correr lá na porta Voltar aqui duas vezes Depois que eu orar pra você Queria dizer, ela falou bem que ela tem asma Tem mais alguém que tem asma? Asma? Alguém trouxe a bombinha? Não? Ei, alguém tem asma? Tem mais uma pessoa que tem asma aí? Quem? Tá 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 Jóia Traz a outra pessoa que tem as expressões antes de ter mais um Ó Olha aqui, Brando Pede os olhos Asma Tchau Pode correr Bora correr Lá na porta Isso Não tem vergonha não Pode correr Deixando ela correr Bate a mão na porta Volta aqui Pode correr Aí bate a mão na minha mão Mais uma Vai lá Corre Mais uma Vamos lá Tem igreja que a gente pega em sete e oito Manda correr pra todo mundo Aí Corre pra cá agora Vamos ver como é que tá a sua respiração Quando você parar Quem tem asma não consegue fazer isso Agora E aí? Tá ruim? Respiração? Boma Foi curada A prova do Senhor É assim Alguém atrás Por favor Tu crê que vai ser curada agora? Já Crê? Fala, eu creio Eu fecho os olhos Santo Deus Em nome de Jesus Papai Todo problema eu destruo agora Todo problema eu destruo agora Todo mal Em nome de Jesus Você tá sentiado? Não? Você tinha problema o que? Ele tem Bora correr Sabe correr? Bora correr Dá um pico lá fora Vai correr Corre com essas pernonas Só aí ó Dá pra correr Corre Vai 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 Vem 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 E aí Tá com a respiração ruim? Vai Amém? Amém Aplausos Graças e paz Povo de Deus Eu quero apresentar pra você Curso de cura física Prático Que funciona Isso aqui são muletas de pessoas que deixaram Aqui no Comando Águia nós vimos mais de 20 mil curas Mais de 12 mil pessoas foram treinadas em 7 anos E mais de 230 treinamentos Esse treinamento tem online Que nem eu tô dizendo pra você Através de 30 aulas Tá com apostila Garantimos a devolução do seu dinheiro se você não conseguir operar Tá bem? Mas isso é pra você sair do banco Sair do anonimato E começar a operar curas aos montes Eu não digo uma cura de vez em quando Tá? Todo curto, todo dia, nas ruas, no trabalho, por onde você andar Tá bem? É online, é só chamar a gente Estamos com preço promocional de R$189,90 Nunca foi esse preço Tá bem? Mas nós estamos fazendo isso aqui debaixo do comando do Espírito Santo Vem fazer você também Tá? Pare de apenas ler a palavra Comece a praticar a palavra Tudo em cima de embasamento bíblico Tá? E você pode fazer isso tanto online Quanto presencial aqui na cidade de Curitiba Todo terceiro final de semana do mês Um treinamento acontece aqui Tá bem? Das 8 da manhã às 23 horas Mas aí tem camas no local Para as primeiras inscrições Para as primeiras 100 inscrições A alimentação é feita aqui Banheiros, né? Para o pessoal tomar banho E se a pessoa quiser ir para o hotel Pode ir para o hotel Porque no domingo continua as 8 da manhã Até 1 da tarde Então você vai receber a apostila em PDF no seu celular Você vai fazer o treinamento aqui ou online Conforme você quiser E você vai ver os sinais acontecendo na tua vida Tá bem? Se você quer consultar o nosso canal Tem mais de 1900 vídeos lá É o canal Comando Águia no YouTube E se você quiser ver o nosso site www.comandoaguia.com.br Vem que esse preço é agora E pode ser dividido em 12 vezes, né Gustavo? Pastor Gustavo está aqui para ajudar a atender Pastor Cauê, Pastor Silvio, Pastor Guilherme, Apóstola Nilcélia Também estamos aqui Minha família atende a sua Deus te abençoe Até mais, tchau, tchau